Professora Valdeana Gomes, redação para vocês, que bom estarmos de volta. Depois daquele breve resumo sobre o cortico. Espero que vocês tenham feito a correção direitinho do TV. Estou lá a exposição para vocês na plataforma. E a gente vai dar muito tempo certo. Vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro fazendo a nossa acolhida. Um momento muito importante. Esse nosso momento de interação com Deus. De gratidão. Estamos no mês de maio. Fazer referência também a Maria. Que ela também possa nos proteger. Por seu monte sagrado. Certo? Após esse momento de acolhida. Como é a indicação da agenda. Certo? Como sugestão da agenda. A gente começa com a correção do TV. Pega esse TV que foi colocado para vocês. Postado na primeira semana. Então pegue aí o seu TV. Se você não tiver feito a impressão no seu caderno. No qual você anotou as suas respostas. A primeira questão. Após a leitura do texto. Pede para que você marque a alternativa. Em que se percebe o clímax do ponto. Aquele momento de maior tensão do fundo. Né? Aí você vai encontrar. Como o item que responde melhor a essa questão. O item 6. Mas os soldados. Para a gente chegar. Os outros precisam fugir. Certo? Se você acertou. Comemora. Na segunda. A final da passagem. A final da passagem. A gente nota a utilização da comparação. Eu só posso usar como elemento da comparação. Se eu tiver um outro texto. Tá certo? O item que melhor responde a essa questão. É o item C. Tá bom? A gente encontra aí o item C. A terceira questão. A gente vai encontrar como resposta. Ele vai pedir a forma pronominal destacada. Qual termo que ele vai substituir. E a gente vai encontrar o item B. Na quarta questão. Ele pede qual o predomínio do gênero ponto da sequência. E a gente vai encontrar o item A. Narrativa. Tá certo? E na quinta e última. O mais. A utilização do mais. E você vai entender a relação de A. Diversidade. A resposta correta. Item B. E assim a gente fez a nossa correção. Tá certo? Estou aguardando os resumos. Já do cortiço. Que foi a indicação. Daquela maneira. De visão diferente. Uma lezinha. Bem formalizada. Bem bonitinha. Tá certo? Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje. Ela tem como pão de fundo. Realmente. O nosso livro de redação. Tá certo? No livro de redação. Ele vai trazer também. Um conto. Tá bom? O homem. Que queria ler na memória. Lá na página 54. E 55. Aí você vai ler. Aí. Confortavelmente. Dizendo as palavras que vocês vão saber. Que lhes sentado. Com calma. Com baixa atenção. Nada de celular ligado. Neste momento. Hora de. Realmente fazer. A sua. Atividade. Concentrado na proposta. Da aula. Se estiver assistindo a aula. Pelo celular. Concentra sim. O que você está fazendo. Nada de responder ninguém agora. Nesse momento. Tá certo? Aí você vai ver aí. A característica do conto. Né? Todo gênero. Tem objetivo. Tem características. Particulares. O conto. Por sua vez. Ele tem o objetivo. De transmitir. Experiências. Essinamentos. Diferentes aspectos. Da cultura do povo. E também. De entreter o leitor. Tá certo? Ele vai ter as características. Ele geralmente é curto. Né? Com poucas ações de personagem. Os passos e tempos são reduzidos. A gente pode encontrá-los nos jornais. Desistos. Globo. Tá certo? Ele pode ser narrado. Da sequência não linear. Se você está lá tudo bonitinho. Início meio fim. Pode vir isso diferente. Tá certo? Pode ser narrado em primeiro ou em terceira pessoa. A linguagem. Escrita. Depende do que é contável. Do público que se dirige. Né? Além do tipo de narrador. E sua proximidade ou não com o leitor. Tá certo? E os elementos do enredo. As ações do acontecimento. E o que acontece? O primeiro que apreste é o seguinte. Elemento. Conflito, clímax, desfecho e finalização. O conflito é o que vai basear toda a narrativa, tudo começa a partir de um ponto que vai ser escrito no texto. Aí vai ter um clímax, aquele momento de pensão, que as pessoas poderão ser defendadas ou não, aquele ato que causa aquele mistério, aquela empolgação, tá certo? Aí tem um desfecho que ele diz o que aconteceu de bom ou de ruim, se foi capturado ou não, se viseu, se morreu, que era a consumação dos fatos postos pelo clímax, aí vem a finalização de fato, certo? Aí o ponto é o narrativo, são exploradas as situações cotidianas, viviais, sexuais, surge dificuldade, então está colocando reflexões dos personagens, tá certo? Pode estar em primeiro ou terceira pessoa, o narrador pode participar dos fatos, visão, objetivo, apenas relatá-los de maneira mais objetiva, que ele não é fechado, ele te dá essas duas possibilidades, tá certo? Tema de caráter universal, geralmente, na coletânea feita, professora, quais são os temas mais usuais dos pontos? Solidão, amor, esperança, solidariedade, inveja, risca, certo? Esses são os temas mais alentados quando o assunto é presente, tá bom? O conceito principal envolve o do protagonista, a resolução é do leitor, a reflexão sobre o tema explorado. Espaço físico, sempre com o meu lógico baseado em lembrança, imaginação, reflexão de um personagem, pensamos num momento muito distante, tá certo? É assim que ele se aparece. As sequências descritas, né? Agora você, por exemplo, a característica de lugares, bim, isso fica muito bem, muito claro, tem que ser muito bem definido no ponto, certo? Tem que constituir uma ambientação, o desenvolvimento da narrativa, é feito toda a construção do personagem, quanto maior você descrever, mais você aproxima o personagem do leitor, tá certo? Aí ele pode ser linear ou não, e pode ser o tempo psicológico. Eu posso estar na minha fase adulta, revivendo situações lá da minha infância, posso, tá certo? Posso viver, sim, esse momento muito, tá bom? Aí eu vou pedir aí que você resolva essas questões, tá certo? Voltando lá atrás, para que você não tenha dúvida, essas questões é no próprio livro, tá certo? Página 54 a 60. Como a 54 e a 55, a leitura e interpretação, você começa a responder lá na 56, tá certo? Leia com atenção, responde. E se tiver alguma dúvida, me acione que a gente tira essa dúvida rapidinho. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.